Como que tá essa vida aí? O que você tá fazendo de bom? Sei que você tava lá com o seu servidor, três anos servidor. Sim, sim, eu tenho feito isso aí, cara. Eu me dediquei bastante ao gato. Eu me dediquei bastante ao RP, né? Que é toda uma categoria de conteúdo que hoje a gente vê nas lives, né? E montei meu próprio servidor, saca? E tô com ele aí já há três anos, tentando trazer pras pessoas uma ferramenta pra elas se utilizarem pra... Tentando não, trazendo, né, cara? É, trazendo, sim, sim. É porque a gente tenta no sentido de que a gente quer sempre alcançar mais pessoas, entendeu? Ah, claro, claro. Mas a partir do momento que tem gente lá, você tá trazendo, tá proporcionando pra elas uma experiência que é difícil de conseguir mesmo. Eu acho bem legal esse negócio do RP. É tipo, é uma simulação da sociedade dentro de um jogo onde tem menos regras e você pode explorar sua criatividade, como agir num cenário social de uma forma mais livre e sem repercussões, exato. É bom pra treinar qual é da humanidade. Exatamente, é um metaverso, né? Que hoje em dia o pessoal deu o nome de metaverso, mas a gente já faz há tanto tempo, né? Que a gente teve que adotar. Sim. Mas pro público, em geral, entender, é um metaverso. Só que o nosso foco, pelo menos da minha forma de enxergar isso, é que pra mim o RP é uma ferramenta de cura, saca? Ele te ajuda muito a você entrar em contato com vários desafios que a vida real pode te apresentar dentro do RP, se obviamente ele for bem construído, né? E ali você desenvolve muito essas habilidades, tá ligado? Pode crer. Então gente que tem problemas com timidez, tem problemas, sabe, inúmeros problemas, elas encontram no RP, nesse metaverso, essa fuga. Pode crer. E essa fuga, obviamente, acompanhado de outras coisas, que só isso não ajuda ninguém, né? Ah, sim, tem a diversão, é divertido. Pilotar um carro muito pica e... Sem ser alguém que você gostaria de ser, entendeu? É, isso é, é muito bom. É tipo uma terapia mesmo, né, cara? Faz sentido. O jogo sempre pra mim foi terapia. Eu gosto de jogar pra me sentir bem, pra me conectar. Às vezes eu não pensar em nada, tá ligado? Sempre foi um momento de onde eu fugia, fugia da realidade. É uma fuga, né? É isso também, é isso aí, é bem por aí. O que eu tento fazer, da forma como eu tento fazer, é que seja saudável, entendeu? E que as pessoas estejam ali pelos motivos certos. Sim. Obviamente o RP, ele abrange vários estilos de RP, né? Tem servidores de todo quanto é tipo de coisa hoje em dia. Qual que é o estilo do seu? O meu é americano, com poucas regras e muito fair play e consciência. Quais são as regras que tem? Cara, as regras são basicamente que você não pode sair do personagem. Seu personagem tem que ser uma ferramenta de storytelling, não uma extensão de você, tá ligado? Você não pode ficar puto de verdade com as coisas que acontecem com o seu personagem, entendeu? Entendi, entendi. E isso é uma parada justamente aí que tá o ponto crucial. Que é fazer uma parada saudável é quando não existe a competitividade tóxica, Bota Fé. Entendi. E como que a pessoa compete num contexto de RP, assim? De onde vem o sentimento de competição? É status dentro da microssociedade. Tipo... Os caras querem pegar o carro mais pica, né? É, o mais brabo, das pistas, assim, o traficante mais poderoso, entendeu? Tem várias formas. Os caras querem só escalar a hierarquia e não querem ver histórias, entendi. Isso, exatamente. Eles querem os caminhos fáceis, entendeu? De conquistar dos outros aquela validação, Bota Fé. Pode crer. É meio pequeno no sentido que você tá deixando de ter experiências diferentes, porque você tá bitolado só numa parada de... Que é só pra você se sentir melhor do que os outros, tá ligado? É só uma parada que te impede de perceber que tem outras coisas interessantes pra se viver além desse jogo, esse jogo de ser melhor, tá ligado? É, a gente entra numa questão filosófica mais profunda, né, cara? Que, pô, eu já tive bastante tempo a pensar nisso. Então eu tenho uma opinião meio formada. Que, obviamente, eu tô sempre testando, né? Tô sempre procurando pessoas pra debater ela e evoluir essa opinião, obviamente. Mas hoje a minha opinião é de que as pessoas, elas têm essa busca pela gratificação, sabe? Exagerada dentro de um jogo, porque elas vêm como um jogo. Aí o jogo lá você ganha ou perde, né? Só que pra elas entrarem em contato com o real motivo da RP existir, pelo menos na minha concepção, como eu disse pra você, elas têm que ir um pouco mais a fundo dessa gratificação. Porque a vida real apresenta pra gente gratificações que são sempre de forma, assim, facas de dois gumes. Não, a realidade, a vida real. Digamos assim, você arruma um emprego. Você ganha uma promoção no seu trampo, certo? Certo. Porra, você vai ficar feliz, não vai? É uma gratificação. Mas o que ela vem com isso? Mais trabalho, provavelmente. Entendeu? Então as gratificações da vida real, elas são dúbias. Elas sempre trazem um ônus. Um lado negativo. Um jogo com um bônus, entendeu? Faz sentido. Só que quando você vira pro videogame, as gratificações são instantâneas, entendeu? Rápidas, entende? E mais acessíveis. E sem o ônus de você ter que estar comprometido fisicamente com aquilo. Exato. E aí, a minha forma de enxergar o RP como uma ferramenta além dos outros jogos, é porque dentro do RP você consegue essa validação, essa gratificação substancial de verdade. Mas só acontece quando você tá dentro, embutido dentro de uma comunidade onde outras pessoas validam coisas substanciais. Bota fé? O que que seria essa gratificação substancial no contexto do RP? Tipo assim, uma gratificação rápida é você matar alguém e falar, te matei esse otário. Você ganhou aquela gratificação ligeira, tipo um pico de coca. Sim, mas não é igual à física. Não é igual à física. Tá. Não, não é igual à física. Porque você no jogo, que nem eu disse, é aquela... Não tem o ônus. Não tem o ônus, né? Sim, sim. Você tá matando alguém só pra você mostrar que você é mais forte. Mas você não tem que lidar com a morte daquela pessoa. Faz sentido. Não tem nada atrelado a isso. Verdade. Entende? Verdade. Então, essa é uma gratificação que você recebe ali, que você se sentiu superior a alguém. É muito instantânea. Verdade. Entendeu? Faz sentido. E a gente sabe que qualquer pessoa que é adicta, porque eu posso falar só sobre mim, que eu sou uma pessoa adicta, eu sei que se a gente... Adicta é outro nome pra viciado, não? É, é. Mentalidade de viciado, entendeu? A gente vicia fácil nas coisas, entendeu? Eu também. Eu sou assim. Eu também. Por isso que, por exemplo, eu nunca cheirei na minha vida uma carreira de cocaína. Pode crer, porque você tem medo que você ia apegar... Eu sei que eu vou me apegar. Entendeu? Entendi. Então, eu não experimento. Pode crer, faz sentido. Faz sentido. Entende? É isso que eu aprendi. Eu aprendi a reconhecer as minhas limitações e a trabalhar em volta delas, entendeu? Faz sentido. Eu cheirei uma vez, mas não ficou. Não ficou? Ah, então. Eu nem bem. É porque eu não gostei da sensação, tá ligado? Pra mim, não foi uma coisa que... A gente já é acelerado, né, mano? É, eu gosto da maconha por causa disso, que dá um relax. Deixa você no nível que você parece e se sente normal. Exatamente. Exatamente. Porque os outros estão no nível que você pensa, se a pessoa tá muito de boa, por que eu não tô assim? Sim. Total. Total. Eu também sou assim. Então, o que eu tava falando mesmo? É a gratificação, que pode ser mais duradoura, porque não tem esse processo recompensatório rápido. Isso. Porque o processo recompensatório rápido, ele é picos, né? Que uma hora você enjoa. É tipo crack. É o maior. É, exato. Pode ter. É droga, porque você vai pegando cada vez uma droga maior. Sim, sim. Que dá um pico mais rápido e mais forte, quando você vai ver que você tá se destruindo. Sim, sim. Então, o RP, quando tem competitividade tóxica, ele é um subresultado justamente dessa busca de gratificações instantâneas, entendeu? Então, o que eu quero trazer pro cenário do RP é justamente as gratificações, que elas são substanciais por elas serem mais complexas. Que demora pra vir? Demora pra vir. Você tem que investir tempo, você tem que investir a sua criatividade, entendeu? Então, a minha intenção de criar essa comunidade sempre foi essa. Foi de, não somente mostrar pras pessoas esse caminho da gratificação substancial, como também dar pras ferramentas pra elas fazerem isso, entendeu? De storytelling, sacou? Às vezes você põe qual que é, você dá uma diretriz de mentalidade pra pessoa chegar no server e isso muda o comportamento dela, né? Exato. Faz sentido que essas gratificações que você tá falando, elas também acarretam em adquirir, as pessoas adquirirem habilidades sociais, entendeu? Sim. E é uma parada que no pão, 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 você não adquire. Não adquire nada, você fica pior, na verdade. Você vai se encontrar, porque isso é uma parada que aconteceu até recentemente, eu não vou falar nomes, que eu não quero, né? Mas eu vou citar uma situação que aconteceu recentemente. Um cara que, pô, joga RP, o cara faz live, bastante live de RP, tá sempre RP. Foi pra uma festa aí, virou pra um maluco, foi mó grosso com o cara, assim, tá ligado? Os caras até falam, pô, mas você acha que você tá no RP? Você é louco? O maluco quase surrupiou ele na porrada, ele mostra os stories assim, pô, que os caras querem me bater aqui, mano. É foda. Entendeu? Piora, então piora. Quando você fica muito habitolado naquele joguinho ali, onde você é um super traficante, aquilo pode te dar essa confusão de piorar. Agora, quando você tá numa sociedade, mas olha só, presta bem atenção, tá? Gostaria de deixar bem claro, que eu respeito todos os tipos, tá bom? Não, sim, mas é que você tem que saber se separar, que a mentalidade de competição que você tem que ter num jogo não é a mesma que você tem que ter na vida real. Exatamente, exatamente. Então, eu só quero reiterar isso, que eu não tenho nada contra quem faz os RPs que tem competitividade. Não tem nada contra, cada um é cada um. Sim, você tá explorando o seu nicho dentro da RP. Exato, exato. E aí, só que eu quero mostrar pras pessoas que têm interesse, entendeu? De elas virem pra esse mundo de recompensas substanciais, onde nós vamos, basicamente, jogar numa mini sociedade, entendeu? Uma micro sociedade. Pode crer. E aí, como que você faz pra dar esse... O que que estratégia você usa pra dar essa sensação de sociedade nas pessoas que estão lá? Porque se tá todo mundo se matando, ninguém tá se conectando. Exatamente. Então, tem que ter forças policiais, por exemplo. Mas não é só a força policial da polícia, né? Como instituição. Mas também todo o aparato que a polícia tem por detrás dela pra dar esse caminho substancial da parada. Por exemplo, um juiz, uma corte, entendeu? Um prefeito, um corrigedor, saca? Sim. Advogados, taxistas que levam as pessoas daqui pra lá. Ele vai conectando uma coisa na outra, entendeu? E aí, você vai trazendo pra todo o cenário uma experiência mais substancial. Ah, entendi por que você falou que é um metaverso. Porque ele replica a realidade de uma forma bem... Simplista. É simplista, mas autêntica, né? Tipo, tem todos os processos que você teria numa sociedade pra... Se alguém é preso, ele tem que ser julgado, tá ligado? Tem que ser julgado. E é muito foda isso. Até ensina pras pessoas, os jovens, vai. Você tem um garoto de 11 anos que tá jogando parada. Ensina como a vida funciona na realidade, né? Porque tem impostos. Tem que arrumar um emprego. Caralho, é. Tá complexo essa porra. Tá complexo. Eu tô fazendo isso há 3 anos já. Caralho. Eu perdi uma boa base. Que da hora, mano. De criação de uma mini sociedade. Mas precisa de ter bastante gente, então, né? Pra dar... É, por isso que eu tô aqui. Olha essa rapaziada vindo jogar com a gente. Pode crer, pode crer, pode crer. Ah, não, é da hora demais, né? Viver numa sociedade e... E aí o cara pode ver. Ah, quero ser um criminoso. Quero, mas vai ter um todo um aparato que vai coibir... Impedir ele de conseguir a gratificação instantânea. Pode crer, ele vai lá da puta. Agora eu tenho que ficar lá na porra da corte, esperando um monte de gente falar. Mas quando ele vence, aquela sensação é maior, sacou? Pode crer. Quando ele descobre... Na verdade, eu acho que a maior vitória é essa história toda que aconteceu com ele, que várias outras pessoas participaram e que criaram pra ele lembranças de algo muito mais rico. de só que popô... Tu lembra de todas as vezes que você deu um tiro em alguém? Não. De um jogo? Tipo, um counter-strike da vida? Você não lembra. Mas você vai lembrar daquela porra da história que, puta, um dia eu fui um ladrão e aí eu fui pego e aí eu tive que passar por todo o processo jurídico e aí no fim eu fui solto e foi muito foda e não sei o quê. E ele vai lembrar essa porra, tá ligado? E isso vai criar uma memória afetiva com ele muito maior do que só... Muito maior, muito mais gratificante. Exatamente, exatamente. Aí você pegou fácil, cara. Mesmo que você nunca tenha jogado, né? Você nunca... Cara, não, eu joguei uma vez, eu acho, mas eu entendi o esquema. Eu já assisti algumas coisas, tá ligado? Esse pode ir. Esse aqui é... Pegou no lado errado aqui da garganta. Mas eu sou bom de assistir jogo, tá ligado? Eu assisto jogo e como eu sempre joguei a vida inteira eu bato o olho assim e eu meio que já... Ah, esse é o jogo, tá ligado? E eu acho da hora, pra ser sincero, o RP desses jogos novos que estão aí rolando não é à toa que é um sucesso, né? É, um sucesso. É um jogo que já tem aí já uma década, né? Muitos anos, né? Verdade, né? Mais de uma década, né? Será que a Rockstar sabia o quão abrangente seria o ecossistema que eles estavam criando? Será que eles imaginavam? Eu duvido, cara. Porque é muito gigante, cara. Hoje, na Twitch, é um dos top jogos mais assistidos. O RP, o GTA. É mesmo? É. Já foi top durante um tempão na pandemia porque era realmente o assunto do momento, né? Na pandemia. Tanto que nós vimos aqui no Brasil servidores de RP aí com patrocínios de grandes marcas, né? Entendeu? Mas agora não esfriou não, cara. Acabou a pandemia e não esfriou. Que da hora. Entendeu? Porque tem esse medo, né? Tinha com podcast também, né? Tipo, ah, vai acabar a pandemia, ninguém mais vai querer ficar três horas sentado assistindo uma conversa, tá ligado? Mas não foi o que rolou, né? Entretenimento vai sempre ser algo valioso. Sim. E entretenimento, e esse assim que propõe uma experiência para o usuário que é diferenciada, tá ligado? Você poder viver uma vida num jogo é diferenciado no RP porque você envolve um monte de outras vidas dentro do contexto da história. Vocês estão criando a história de uma maneira viva. E a maioria dos jogos é tipo, tem uma história que alguém projetou pra você e tem começo, meio e fim. Você começa, você pode até jogar junto com outras pessoas, mas você vai fazendo a narrativa que o programador, que o desenvolvedor quis do jogo. E aí você chega no final, acabou a história. E você viveu uma história que foi igual a que todo mundo viveu. Todo mundo viveu, exatamente. Já no RP é diferente. Você vai viver uma história que ninguém tá vivendo e não existe essa caixa que o desenvolvedor coloca pra você dizendo, é isso que vai acontecer. Esses são as cutscenes que vai ter, esses são os heróis principais. Não, isso aí é a própria comunidade que tá criando. Isso eu acho muito foda. São as ferramentas que a gente dá pros players, entendeu? Exatamente isso que você falou, que geram memórias, lembranças e coisas que eles constroem que tem o nome dele, entendeu? Inclusive, antes da gente começar, que eu tava te mostrando, né? Que o pessoal, nesse momento, exatamente, tá assistindo a gente dentro do servidor. Ah, mostra aí, pô. Mostra aí, coloca aí. Eu sei que dá pra ver. E é um feed ao vivo do que tá acontecendo lá agora, é isso? Isso. Estão assistindo a gente dentro do servidor, no cinema. Ele te mandou um link. Tem algumas fotos. Eu vou mandar, vou mandar. Tem mais fotos aqui, eu vou mandar. Eu mandei um link aí pra você, coloca no teu WhatsApp. Eu vou mandar a foto pra você, você manda pra ele aí, sei lá. Aí ele bota lá. O pessoal tá assistindo agora, entendeu? E também, cara... É, tá, eu vou... Tô mandando de novo. Ah, tá. Vou mandar de novo. Manda aí, manda aí. É, tem dois links do YouTube, isso. É, tem um... Ah, mas não tem o link da live, não? Não, é que não tem uma live. É dentro do jogo. Apesar que o povo pode estar assistindo mesmo em live, né? Sim, aí vem tempo real eles assistindo a parada. Ia ser da hora, tá ligado? E o pessoal tá assistindo, tá assistindo... Eu mandei pra você a print justamente de um cara lá dentro, né? Que tá assistindo junto com eles lá. Vou te mandar aí, Coca, pra você... É, isso é interessante passar a live do pessoal mesmo. O pessoal faz live, bastante live lá. Tem uma rapaziada. Que legal que aí vai ser um Inception. Tipo, a gente vai estar assistindo, eles assistindo, a gente assistindo, eles assistindo, a gente assistindo. Que doideira, né, bicho? Você imaginava que isso ia acontecer nessa conversa aqui? Cara, eu não tinha pensado nisso não, acho da hora pra caralho. Aí lá, minha cara de... Olha lá isso, mano, de Inception. Maconheiro, chapá. Aqui, ó. Olha o pessoal assistindo a gente lá, ó. Ah, que da hora. Que da hora, mano. Aí, só vem aí pra galera. Agora eles vão ver a gente reagindo, mano. Que da hora. O pessoal tá lá assistindo no cinema do servidor, né? Que foda. Deu pra ver? Dá pra ver, dá pra ver. Ó, o personagem que esse cara faz, ele é um angolano. E ele fala que nem o... O Batista? Ele fala que nem o Ouro Preto, que nem o... Ah, qual é o nome? O Príncipe... O Príncipe, não sei, não sei. O Príncipe lá, mano, que inventou todo esse dialeto deles. Ah, eu não manjo. O Príncipe Ouro Negro. Pode crer, pode crer. Você bota fé em quem é? Não, não boto nenhum pouco de fé. Eu te apresento todo dia, então eu racho o bico com esses caras. E ele faz RP imitando esses caras, entendeu? Pode crer. A personagem dele é esse, sacou? Pode crer, pode crer. Porra, dá... Olha eles, é, eles tão ouvindo ali. Ó, 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 ó. É verdade, eu tinha falado isso aí. É, então, o pessoal tá lá assistindo, cara. Então, isso são histórias que as pessoas criam e deixam uma marca, sabe? Esse momento aqui vai ser lembrado por eles, entendeu? Sim. E é isso que é legal no RP, não é se eu vou e ganho de você num jogo, não é. É se eu ganho de você na ideia, porque o RP é isso. O RP é você apresenta o seu argumento, eu te dou um contra-argumento. Aham. Se o meu argumento for melhor do que o seu, eu tenho que ter a boa vontade de me curvar a você. Pode crer, interessante. Entendeu? Então, tem até o alimento de ajudar a galera a debater no futuro, a argumentar com as pessoas. Pra caramba, isso tem muitos. Debate político acontece, tem políticos, tem prefeitos. É mesmo? É. Caralho, que foda. Tem votação, sabe? Tem um monte de coisa, cara. Tem político mentindo com as pessoas. Mas como que ele faz, por exemplo, a votação, tá ligado? A gente faz um sisteminha dentro do servidor que os caras botam um número lá, o número do prefeito. Caralho! É, porque a gente conta e quem ganhou vira prefeito. Entendi! Aí pode escolher taxa, pode escolher imposto, pode distribuir o orçamento da cidade. Caralho! E o que ele faz com o orçamento? Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode comprar o carro. Entendi! Aí ele vai ser investigado, vai ser preso, entendeu? Caralho! Caralho, que foda, mano. Entende? Então é uma história que você deixa o seu nome, deixa a sua marca, entendeu? Aham, aham. Da hora, você nem falou o nome do servidor. Ou o site, sei lá. É, cara, é só entrar no nosso Discord, né? Discord.gg barra rprp, só isso. rprp. Isso. Pode crer. rprp, onde é o rprp? Pode crer, pode crer. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks? Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monark para não perder nada. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Segue a gente lá.